Mais uma festa, vai que vai! Vamos dançar, gente! De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, do meu coração Lá pro desertão eu quero voltar Vem na madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, amei o burrão Voltando em sacrão, saio a galopar E vou escutando, o gato venhando Sabiá, cantando no cheque de bar Uh, 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 uh! Aô, no gato! Que saudade imensa do meu filho do mato Do manso regado, de portas campinas Aos domingos eu ia passear de pedoa Nas lindas agolas de água cristalina Meu doce lembrança, daquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu fico hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Eu tenho chorado, aqui tem alguém Diz que me quer bem, mas não me convém Eu tenho pensado, eu digo com pena Mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado Estou aqui cantando, e o lanche escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Eita, você me solta aquele grito, aê! A minha mãezinha já telegravei E já me cantei De tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Com a terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, com o galho cantando Olhando, piando, lua escurecera A lua prateada, clareando a estrada A relva molhada, desde o anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer Olha, tem mais tudo, música do César Vamos aí! Vamos aí! Alô! Galera!